Pessoal do YouTube e os novos inscritos do canal Aledo Games Eu falei novos inscritos porque a gente está entrando num novo desafio E é algo que a gente gosta muito, que é jogar E a gente quer trazer algumas novidades através desse canal E tanto eu, o Alessandri, como o Edu, o Eduardo, o Dudu Os ritmos agora, Dudu Então, esse primeiro vídeo nosso é uma brincadeira mesmo É um casual, vamos fazer um amistoso aqui Mas a ideia do nosso vídeo é trazer notícias sobre games, lançamentos Falar também sobre a interatividade de vocês, comentários Acho que vocês forem colocando, a gente também vai acrescentando no nosso canal Por exemplo, vocês querem colocar uma fase, um tutorial de um jogo que está lançando novo Vocês querem uma ajuda A gente vai fazendo então também um amistoso de um jogo diferente Uma Master Diga no PES O que vocês forem falando aí, a gente vai acrescentando É algo que a gente quer fazer também, que a gente gosta Mas quer trazer conteúdos que vocês também gostam Para tanto acrescentar para a gente, como para vocês inscritos Então tá, vamos lá, vamos para o pau Vou apelar e vou de Baia de Monique Baia de Monique? É, vou estar certo Vamos ver quem que eu vou aqui Espanha Vou apanhar com... Vai, vamos apanhar com o Barcelona O Real Madrid Real Madrid Real Madrid Real Madrid Vai de vermelho? Sim, sim, sim Preto Vamos lá, vamos tradicional Vai mexer no time Vai mexer no time Ah, vambora 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 Tá certo O jogador bom é assim Tem? É Ah é? É Então tá bom, vamos ver o que vai dar aqui Pessoal, se vocês verem alguma coisa aí que a gente... Ah, esses caras não chuta direito e tal Pode colocar aí nos comentários Que a gente não é profissional não Nossa, já aprendi vários A gente é... Só jogador mesmo, a gente gosta de game Mas não é nada profissional Mas vamos lá O Thiago Leifert ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro Fala Thiagão Fala galera Tamo junto Pra acompanhar todas as emoções dessa partida Tá aí o time galáctico do Real Madrid pra hoje O técnico escolheu 4-3-3 Bem convencional Um atacante centralizado E um atacante aberto na direita Outro na esquerda Vai ante Munique tocou na bola Tá valendo Vamo ver Vê que os inscritos vão falar Aproveitar, gente É... Se vocês estão gostando do vídeo Por favor aí, dá um like Também... Abriu o jogo na lateral Isso O campo acabou pra ele Bom trabalho da marcação Vamos lá O Douglas Costa pode ir pro Leicester City, né? Ah é? É, o Guardiola já vai pra lá Tá certo Tá querendo levar o Douglas Costa Vamos ver, vamos ver Ele não vai fazer nada Porque ele não vai tremer aqui Marcelo Marcelo Cristiano Ronaldo Isso aí Linda arrancada Chegou Putz Guardi Munique sai tocando Faltou capricho Perderam a bola Grande Vidal Maravilha de interceptação no meio Pressão, pressão, pressão Pressão Cristiano Ronaldo Solta a bola, meu querido Não prende, não Grande, grande Tem espaço Grande Bernardo pra você Real Madrid é quase sempre o favorito Pula, tranquilidade Tranquilidade Mas hoje é justamente o dia do quase, Tiagão O jogo tá muito parelho Ah é? Não sei aonde Cristiano Ronaldo Ó, Bezema A bola vem por cima pro Bale Paz A defesa levou a melhor e parou o cruzamento Sai a bola e tiro de canto São esses dois craques que podem mandar no jogo hoje Hoje tem mesmo muito craque em campo, Tiagão Escanteio de novo, mais uma chance de jogar a bola na área Vamos lá, de novo O jogo é de sair do mar Ah é? É Pepe Ele se esticou todinho Mas mandou pra fora Pepe só mesmo Pepe só sabe dar carrinho Levar cartão Então Então Era colocar a cabeça na bola e sair pro abraço Que gol perdido Olha, o cruzamento foi ótimo Não perdeu não Coisa de sempre, é isso Sempre tá ali brigado ali no zagueiro Levanto Levanto Só treten Só acertar Só acertar Só acertar Serve o cara Olha,eledar Caramba, Garamba, Garamba, Garamba Go, Гол, Gol, Go Olha, galá, 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 galá Galá, 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 galá Vamos ver se tá errado o meu. Tá, tô falando aqui, viu? Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Tá alternativa aí, ó, viu? Ó, aí, é. Tem que tá 0x0. 0x0 é nada. Vamos lá, vamos lá. Beleza, mas vai vir assim, viu? Cristiano Ronaldo. Bale. Caio, eu gosto do Bale, mas acho que ele perde muito gol. Esse é o detalhe. O cara que é tão valorizado, tido como um dos melhores do mundo, não pode perder tantas chances claras assim. Vamos lá, gente. Mostração. Cata o goleiro. O goleirão encaixou bonito. Boa, boa, boa. Xavi Alonso. Ai, Xavi Alonso. Eita, confusão. Lewandowski. Perderam a posse de bola. Você é monstro, né? Você é monstro, né? Passe por cima pro Cristiano Ronaldo. Vamos lá, Cristiano Ronaldo. Na cabeça agora, hein? Saiu o cruzamento. Tira. O que foi? Falta. Falta. Expulsa, gente. Amarelou pra ele. Tá pendurado no jogo. Perfeito. 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 E aí, praticamente, um recuo de cabeça, o goleiro agradece. Nenhum perigo. Ele não bateu na bola do jeito que queria. Forçou a marcação ao Madrid, a bola é deles. Fui impuiciado. Modric. Vamos lá. Passe por cima pro Cristiano Ronaldo. Pegou de boleio. Opa, pressão, pressão. Vamos lá. Agora sai. Escanteio, Bandeirinha não teve dúvida nenhuma. Agora sai. Ó, gol. Ó, gol. Ui, tis. Cadê? No meu time, rapaz. Ah, garoto. Vamos lá. Carvajal. Passe. Não, vamos lá. Rodrigues. Ah, riscou pro gol. Que balada. Será que o goleiro se machucou? Vai lá que ele entra. Quem é? Quem é? Alonso. Vidal. Por isso que eu tô perdendo. Tanta feio. Ouro que... Bernardo. Chave Alonso. Ó, ó. Ó o quê? Boa troca de passes. Tá bom, mano. Cadê o cartão? Opa, retragem tá pegando uma falta do Real Madrid. Solta o cartão. Tranquilidade, gente. Não tem perdão. Cartão amarelo pra eles. Esqueira também que depois ele passa um dinheiro. Só vai encontrar um ali na área. Vamos lá, vamos reagir, tio. Deixa não, deixa não. Bateu direto. Ninguém acredita que esse gol não saiu. Nem ele. Isso aí. Caralho. Mano, louco. Foi escatei não. É ruim demais. Boa, boa, boa. Isso. Rodrigues. Vamos lá, vamos lá, tio. Vamos lá. Grande. Boa. Tocou, bonito. Agora. Uh. Nossa. Entrada limpa. Ah. Caramba. Vamos lá, time. Aproveita. Aproveita que agora que ele tá tremendo. Vamos lá. Ninguém tá tremendo aqui. Vamos lá. Boa lá. Chuta. Chave anúncio. Douglas Costa. Que monstro. Carvanal. Que isso. Que isso. Nossa, nossa, nossa. Tá tremendo mais que a gente. Beleza. 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 Opa, tá onde? Hum. Robin. Você fica olhando pro telão? Toda vez que o Robin pega na bola, você sabe o que ele vai fazer. Ele vai cortar pro meio e chutar. E ninguém consegue pará-lo mesmo assim, Caio. Exatamente. Virou a bola. É isso que torna ele tão especial. É duro para o homem. Modric. Isso. Agora, Gil? É o final da primeira etapa. É isso. É isso. É isso. 1 a 0 no placar. É que eu tava com controle na outra configuração. Mas beleza. Tá certo. Vamos lá. Começa o segundo tempo por aqui. Não tem mais 45 minutos. Boa. Benzema. Eles fazem a bola correr. Boa. Só colocadinha agora. profissional. O jogo tá complicadíssimo. O time vai pra cima em busca do empate. Pra cima. O que isso? Desvinhou. Desvinhou. Olha que desvinhou. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo. O jogo tá um pouquinho mais tranquilo. Agora. Agora, agora, agora. Apareceu bem pra fazer o corte ali no meio. Boa, boa, boa. Tocou. Benzema. Foi pro gol. Colas. Pum. Chegar o empate por aqui. Tá chegando. Uma hora eu vou fazer. Presta atenção aqui. Vamos lá. Vou marcar direitinho. A defesa tá dando muito espaço. Tem que jogar mais compacto. Tira. Enxergou o Lewandowski que cruzou. Vamos lá. Contra-ataque. Benzema. Carro. Veio. Carro. O juiz. Quebrou a perna. É o que é o Real Madrid. Carvalho. Canela de vidro. Carvalho. É que o Carvalho mesmo. Tá. Marcelo. E é falta do gol do Bayern de Munique. Tá certo. O cara puxando a camisa. Carvalho. O latim. O latim. O latim. Modric. O que vamos. Opa. Tross. Aí deu de presente pro goleiro. Ô. Não é pra recuar não, pô. Eu sei que é o goleiro da Alemanha lá, mas não é pra recuar não, pô. Nem a Alemanha não. Tross é ruim da passa. Não é pra recuar não. Sai e vê que o gol de falta dele ainda tá. Marcelo. Bratinho. Sérgio Ramos. Aproveita. Certo. Rames Rodrigues. Boa. Esse 10 passos pra esse aí é perigo, Caio Ribeiro. Ele chuta, ele lança. Rames Rodrigues. Tira. Tira. É aquele meia clássico. Vamos, vamos. O 10 tradicional que arma o time que o traz e se sabe que sempre vai deixar o atacante na cara do gol. Rodrigues. É, lateral esquerdo tá na zaga ali. Modric. O chute não passa pela zaga. Vidal. 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 Ô, Vidal. Sai pra lá, vai. Rodrigues. E a gente tá vendo aí os gols. Ó, golaço. Arriscou. O zagueirão. Lance perigoso. Puts. O zagueirão é só pressão. O caldeirão, Rafa. E a batida começa a rua e unha. Vamos lá, vamos lá. Aproveita, vamos lá. Vem cola na área, vem escanteio por aí. Sérgio, vamos. Vai bem o goleiro pra encaixar. Eita lá, o Dirk é fazer gol até. Só assim pra passar do meio de campo. Tá. Marcelo. Dá um chute. Importante é pro acaro. Tá certo. Tá certo. Então, vamos lá. Bezema. Bezema. Ó, sai fora. Deixa não, time. Boa. Tirou. Cadê, cadê, time? Olha lá, time. Ó, correio aí, correio aí. Sai do ataque. Tá bonito de ver. Tá bom, time. É, primeiro. Interceptação na hora H. É, só fala. Deixou a marcação. Fusamento na cabeça. Que chegada na raça. Foi muito bem agora pra salvar o time. Tem uma grama, né? Piss. Miller. Lewandowski. Levandowski. Vamos lá. Atenção. Ó, ó, ó. Ó. Ó, ok. Ó, ok. Ó, ok. Tem tudo. Só assim. Só na cagada, mano. Olha. Mas pode se acertar em campo agora. No ângulo. No ângulo. É, tô rolando. Ó, o controle tá quebrado. É, o controle tá quebrado. Cristiano Ronaldo. O controle não tá no clássico. Rodrigues. Vamos lá, time. Rola por cima, pro garante Bele. Não, mano. Deixa não. Bela. Chegada firme da marcação. Falta o capricho, perderam a bola. Time. Modric. Ô, time. O que é isso, time? Vai aparecer uma oportunidade. Ô, Leirão. Ô, mano. Vai, hein. De Munique vai bater um tiro de Canto. Faz isso não, rapaz. Só dois a zero. Tá metido. O gol era uma pasta de soco. Tentativa do gol. Que isso? Tira. Boa de honra, bola aqui. Entregou a bola de graça. Ah, os caras já estão vendo que tem gol de honra já. Lógico. Dividida firme, mas sem maldade. Assinto a derrota. Já era, ó. 87? Boa de honra. Bola metida por cobertura pro Cristiano Ronaldo. Vamos lá. Brinca, Cristiano. Vai, mano. Bora lá. Golaço! Que golaço, meu caro. Que golaço. Ó o toque. Ó o toque. Robin, a arbitragem vai acrescentar dois minutos ao tempo normal. Ó o ó. Ó o ó. Ó o ó. Isso, golaço. Isso que é golaço. Brincadeira, meu. Que isso? O que eu vou dizer lá em casa, meu? Quer dizer, eu tô em casa, né? Caramba, amor. Ó a triangulação. Será que é revanche, meu? E o sofrimento do adversário no acaba. Caramba. Não, tem que ter revanche. Tem que ter. Tem que ter. Não, tá mais gente. Próximo vídeo é revanche, hein? Já faz o massacre e pode ficar ainda maior. Já vou dizer nem aí, gente. Próximo vídeo é revanche, filho. Vai ficar assim, velho. É, revanche. Gente, tá acabando o vídeo aí, ó. Se você curtiu, né, Dudu? Nossa, se o goleiro faz milagre. Curte aí. É, se inscreve no canal. Isso. Vai ter muita novidade aí. Pra vocês verem. Só mais uma coisa pra você. Não. Olha aquela chance. Uma defesa plástica do goleiro pra evitar o gol. É isso aí, gente. Vamos ver aí as estatísticas, né? A injustiça, né? A injustiça. Fala sério. Cadê? Vamos lá, resumo. Vamos ver. Não, resumo não. Vamos ver o resumo. Ó. Doze chutes em um gol. Vai ser perna de pau, né? Olha lá, finalização certa. Dá oito. É lá, eu sou perna de pau mesmo. Olha lá, sete. Você é um perna de pau. Ó, mas a posse de bola, Barcelona, hein? Portanto, ele tinha o placar na mão. Mas é o seguinte, gente. Próximo, vai mudar a história, viu? Valeu aí, galera. Falou, gente. Até mais. Tudo de bom. Falou. Tchau.